Quando eu era pequenininho, e já faz um bom tempo, dizia-se que o câncer é uma doença da modernidade, século passado, já estamos agora no ano 2000. Na verdade, o câncer será que sempre existiu e que nós não sabíamos exatamente? O que a ciência já fez em relação à evolução do câncer, Helena? Quer dizer, é possível que lá na Idade Média tivesse câncer e morria-se e não sabia o que era? Tem a ver com modernidade também? Eu acho que é uma pergunta que tem várias respostas. Primeiro, a longevidade, a expectativa de vida da população aumentou. Então, isso faz com que doenças que quando uma pessoa morre aos 40 anos, aos 30 anos, você não detecta, hoje em dia, você detecta muito mais. Sem dúvida, eu acho que o câncer existia, mas a gente não era chamado de câncer, não era compreendido como câncer. Uma pessoa que morre mais cedo, uma criança, um adolescente, e antigamente a expectativa era tão pequena que não era definido. Até porque disse que o câncer, por incidência, dá mais em pessoas com mais idade. Quer dizer, ele acaba aparecendo, né? Se desarranja o celular, vai aparecer mais tarde. Eles têm alguns picos, assim, onde a incidência é maior e, na verdade, cada câncer é um câncer. Por exemplo, nas leucemias, você tem um pico de incidência nas crianças e, depois, você tem um pico de incidência depois dos 60 anos, dos 70 anos, com outro tipo de leucemias. Então, acredito que cada câncer tenha características diferentes na questão do aparecimento. Ou seja, cada um desses 200 aí, né? E uma pergunta lá. É possível haver uma relação entre raça e prevalência? Como é que é? Acho que sim, por exemplo. Apesar que raça, vamos tomar um exemplo de uma coisa, anemia plástica, que nem é um câncer, mas existe, existe, por exemplo, descrições de tipos, por exemplo, câncer do trato gastrointestinal. Ele é mais prevalente no Japão se você comparar com outras populações. O quanto isso, por exemplo, tem a ver com a susceptibilidade racial ou com o tipo de vida que aquela população leva... Alimentação, inclusive. Alimentação, por exemplo. Se você tira uma população asiática, onde você tem uma maior prevalência desse tipo de doença que eu falei, da anemia plástica, ou mesmo de um tipo de leucemia que a gente chama de LMA M3, para outro país, então, assim, em algumas situações, por exemplo, na anemia plástica, as pessoas emigrando, elas vão ter a prevalência daquela população que está lá, então, tirando o efeito genético e racial disso. E, por outro lado, por exemplo, quando você analisa a população latina em comparação com a população europeia, anglo-saxônica, ou mesmo negra, as LMAs desse tipo M3, elas são mais prevalentes mesmo que você tenha uma imigração. Então, eu acho que, de novo, é a grande heterogeneidade dessa doença. Provavelmente, ela tem respostas específicas para diferentes tipos de câncer, mas tem. O fator racial e genético, certamente... O que é que tem? O melanoma? O melanoma. É, eu esqueci do câncer de mama, com a população judia também. É, o câncer de mama, não é mais... Acho que é a escanazinha, não é aqui. É, aí é mais a questão genética herdada. Cair por herança, que também existe. Que também existe. Que também existe. Mas a Maria da Glória... Eu fico embananado nisso, o seguinte, o que é a ciência, qual foi o ritmo de evolução? Então, talvez seja considerada doença moderna, porque modernamente, modernamente, que eu estou falando, é o século passado, né? Segunda metade, né? 1950 para frente, é que se descobriu mais coisas. Qual é a velocidade da ciência em relação ao câncer? A gente chega à possibilidade de chegar perto ou é muito difícil o fenômeno? Eu acho que chega à possibilidade de chegar perto. Agora, pelo que eu tenho conhecimento, os primeiros relatos vêm de 550, por volta de 500 anos antes de Cristo. Porque Hipócrates já tinha descrito todo o tipo de câncer e um provável tratamento. Quer dizer, os relatos, eles são bem antigos. Quer dizer, a doença em si, ela é conhecida há vários anos. Agora, quanto ao conhecimento a nível molecular, eu acho que esse conhecimento só surgiu após a estrutura, após o conhecimento da molécula de DNA, pelo Watson Crick. E aí vem uma rápida... Isso permite a gente supor que a aceleração, desvendar o DNA, tudo isso vai permitir que a gente chegue ao mistério do câncer? Eu acho que sim. Agora, com a era pós-genômica, não é? Porque o DNA foi decifrado, entramos na era pós-genômica. Então, a partir daí, o grande desafio é conhecer a função desses genes, dessas proteínas, que o mais importante, eu acho que é a expressão final de um gene, é a proteína. Então, essas proteínas é que são realmente os alvos moleculares para o desenho de novas drogas. E terapia, eu acho que a terapia, ela começa a ser voltada para ser terapia individualizada, de acordo com o padrão de expressão de genes daquele indivíduo. Então, com essa era que eu digo pós-genômica, não é? Com a parte de proteoma, onde está sendo estudado muito o padrão de proteínas, principalmente em soro de indivíduos com câncer. Está sendo determinado o padrão, não é? Dessas assinaturas moleculares específicas de cada indivíduo. E o desenvolvimento aí, entra o Eliezer, não é? De terapias, é de desenho de drogas para esses alvos moleculares específicos. Vamos, então, pegar um pouquinho essa modernidade agora, principalmente nos remédios novos. A evolução está sendo muito mais rápida. Está acompanhando esse conhecimento da doença, é correlato? Eu acho que está correndo um pouco atrás do prejuízo. Porque a célula, com certeza, é mais inteligente do que as moléculas que estão sendo fabricadas ou descobertas hoje. Mas eu tenho certeza que algumas moléculas são um atestado de inteligência bastante importante. E tem a impressão que o conhecimento, como foi dito, do genoma e dos novos alvos, e a capacidade, vamos imaginar que os alvos sejam fechaduras e que o desafio seja simplesmente ter chaves que vão entrar naquelas fechaduras muito seletivamente, muito caprichosamente, e serem capazes de abrir ou fechar em função do comando que você queira dar ao movimento da interação da chave com a sua fechadura. Eu tenho a impressão que hoje, com o avanço tecnológico, o conhecimento da ciência básica, o funcionamento das células, a sinalização celular, como que as fechaduras se comportam e tudo, com certeza o prejuízo vai ser alcançado. Vamos conseguir ter moléculas que, se não vão reparar o processo canceroso, com certeza vão garantir uma qualidade de vida mais adequada. E o homem vai ter que provar que ele realmente é mais inteligente do que as moléculas que tem, para até fazer jus à telas. E nesse momento eu creio que o avanço pós-genômico vai ser... Eu não seria capaz hoje de dizer onde nós vamos chegar, mas que nós vamos chegar muito distante, muito... A gente pode falar que há uma redução acelerada de tempo no conhecimento e na terapia. Eu acredito, eu acredito que sim, por conta das ferramentas novas que estão sendo colocadas à disposição do cientista e essa interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Se me permite, que é extremamente importante, porque, principalmente a parte de bioinformática, porque a velocidade, a quantidade de informação está sendo tão grande que é necessário desenvolvimento de algoritmos para poder desvendar toda essa quantidade de informação que está sendo gerada. É, quer dizer, a gente até fez aqui um debate sobre bioinformática, onde se via isso, um dos participantes, dizia, o Paulo Bissa, até dizia que o grande sonho era poder pegar no laboratório e testar os remédios no laboratório sem necessariamente testar o doente. Aí eu volto uma coisinha para trás. Que a grande questão também dilacera a alma daqueles que veem parentes com a doença. O tratamento, às vezes, é tão cruel quanto a própria doença. Por que a quimioterapia, por exemplo, causa tantos danos, cai cabelo, tem tanto efeito colateral? Talvez a forma mais metafórica para dar uma ideia disso seria imaginar que o câncer é a célula da pessoa, o próprio hospedeiro, que tem uma célula circunvizinha ao foco, aduentada. Então, você ensinar um remédio, um fármaco, uma droga, a discriminar aquela célula que precisa ser combatida, ou seja, aquela fechadura específica das fechaduras circunvizinhas que coabitam intimamente o mesmo ambiente do organismo, não é uma tarefa trivial. Então, usando a palavra que a Ilana mencionou no início, da proliferação, quer dizer, o anticâncer seria o quê? Uma droga, um fármaco que previne a proliferação seletivamente de um tecido doente. Então, imaginemos que você seja capaz de fazer isso, ensinar esse fármaco, essa molécula a fazer isso, e ensinar, como o Paulo tinha dito no programa que você mencionou, a fazer isso fora e depois reproduzir isso dentro, eficientemente. Então, se você vai, por exemplo, impedir a proliferação celular, o cabelo deixa de crescer, porque o cabelo cresce por proliferação de células. A unha, se a gente pudesse imaginar algum tipo de benefício para essa doença terrível, seria não precisar cortar a unha. Porque não vai haver o crescimento. Agora, é claro que haverão moléculas que seriam capazes de fazer o bem com muito baixo preço, ou muito baixo custo de efeitos colaterais. Isso já está acontecendo, já está em evolução. Deixa eu dar mais um intervalo e nós voltamos com a questão dos tratamentos. Até já.